Pelo Espírito de Albino Teixeira, da Psicografia de Francisco Cândido Xavier O Sinal Espírita Quando a pessoa entrou no Espiritismo, foi fácil verificar. Basta perquerir um fichário ou escutar uma indicação. Entretanto, a fim de positivar seu Espiritismo entrou na pessoa. É indispensável que a própria criatura faça menção disso, através de manifestações evidentes. Vejamos dez das inequívocas expressões do Sinal Espírita, da Individualidade, que sempre se representa pelo designativo mais, nos caminhos do bem. Mais serviço espontâneo e desinteressado a semelhantes. Mais empenho no estudo. Mais noção de responsabilidade. Mais zelo na obrigação. Mais respeito pelos problemas dos outros. Mais devotamento à verdade. Mais cultivo de compaixão. Mais equilíbrio nas atitudes. Mais brandura na conversa. E mais exercício de paciência. Ser Espírita de nome perante o mundo. Diz certo que já significa trazer uma legenda honrosa e encorajadora da personalidade. Mas, para que a criatura seja espírita à frente dos bons espíritos, é necessário apresentar o sinal espírita da renovação interior. que, ante a vida, a vida maior, tem a importância que se confere na Terra às prerrogativas de um passaporte ou ao valor de uma certidão. Albino Teixeira, no Caminho Espírita. Albino Teixeira, no Caminho Espírita.